Bele beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal o canal tá aqui o vídeo no YouTube e o meu canal também da Costa TV é o raio-x da caixa beleza vamos lá bom trago para vocês aqui uma novidade certo a novidade é que você vai poder também sacar o seu auxílio emergencial além das casas lotéricas que já tá disponível nos bancos também na caixa econômica tá disponível né só que estão enfrentando muita filha filas e aglomeração de pessoas certo pensando nisso o banco 24 horas do Bradesco né que tem milhares e milhares de locais estabelecimento você onde você pode ir lá sacar né tá liberando como vou explicar deixa eu ler aqui uma matéria aqui que fala assim ó beneficiários do auxílio emergencial de 600 reais tem agora uma nova alternativa para sacar o dinheiro além dos atendimentos nas agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas também é possível fazer o resgate na quantia em caixas eletrônicos da rede banco 24 horas ok o saque sem o cartão é uma novidade oferecida pelo mercado pago são são mais de 23 mil e 700 terminais espalhados pelo Brasil por eles o cidadão poderá ter acesso ao auxílio sem precisar enfrentar as aglomerações das portas dos bancos como tem acontecido na verdade bom como funciona na prática para sacar o auxílio de um caixa eletrônico do banco 24 horas o beneficiário deve fazer a transferência do valor que está na conta da poupança social da caixa para conta do mercado pago certo se você recebeu na conta digital da caixa você cadastrou sua conta da poupança né e caiu dinheiro ali a para mim sacar eu tenho que enfrentar aquela fila aquela aglomeração de pessoas bom você transfere tá transfere da sua da 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 sua conta para o mercado pago e pelo mercado pago você vai ter acesso aos bancos 24 horas do bradesco a lei sim você vai conseguir sacar né eu acredito que da melhor forma né sem tanta fila né e vai ajudar bastante é só se dirigir ao terminal da rede e sacar quantia assim como é feito nos caixas utilizando o código qr obtido no aplicativo do caixa tem mas atenção a operação não é isenta de custo ou seja quando você faz essa transferência da 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 sua conta para a conta do mercado pago é cobrado quatro reais e noventa certo depois que essa conta que você transferir esse dinheiro para o mercado pago você vai ter as opções de fazer várias transferências do mercado pago para uma outra conta sua para uma outra conta dentro do mercado pago também não vai ser cobrado taxa nenhuma depois que cair dentro da conta do mercado pago pronto você pode fazer várias transferência por ele pelo mercado pago e sem pagar mais nenhum mais nada claro tem um limite você pode fazer até 25 transferências né é usando as contas do mercado pago ok após essas 25 transferências aí vai vão ser cobrado mais uma taxa mas aqueles que não tem interesse em retirar o dinheiro é uma outra forma também é o seguinte você tem um cartão do banco né então em vez de ir lá sacar cara você já tem um cartão cartão de débito onde você pode milhares e milhares de estabelecimento onde tem a máquina você compra tudo no débito ou no crédito né então assim você tem o cartão da caixa não não precisa ir lá sacar o dinheiro porque o cartão de débito é dinheiro da mão né cara então para evitar então se você já tem esse cartão você pode usar um cartão de débito a bandeira elo né que é o da caixa em vários estabelecimentos certo a outra ajuda oferecida pelo mercado pago sem conta na isenção de tarifas e até 25 transferências a modalidade TED para contas de outros bancos por mês no caso do envio do dinheiro entre contas do mercado pago não há cobrança pelas operações isso aqui eu já expliquei certo então assim resumindo beleza você foi aprovado você tem 600 reais ali na sua conta ok não quer enfrentar fila fila da lotérica fila nos bancos uma outra possibilidade de você conseguir pegar esse dinheiro na mão em espécie é você transferir esse dinheiro tá na conta da caixa para a conta do mercado pago passou para conta do mercado pago ok você vai conseguir sacar eles no banco 24 horas né da do bradesco certo que tem milhares né não bastante então assim essa é a questão mas quando você transferir o dinheiro da caixa para o mercado pago eles vão cobrar uma taxazinha de 4,90 beleza então essa é a notícia de hoje espero ter ajudado aí a opção né para quem realmente tá querendo pegar mais rápido não enfrentar tanta fila ok fica a dica um abraço e até a próxima fui